Bem-vindos ao segundo vídeo dedicado a combinações do Mestre Internacional, Jaquim Durão. Hoje vamos ver uma partida que ele jogou em Colera, Espanha, em 2003. E vamos ver, é uma miniatura, vamos ver como é que ele conseguiu massacrar completamente a partida Rufino Camarena. Também é um Mestre Internacional. E para darmos mais valor àquilo que Jaquim Durão fez nesta partida, é preciso dizer que Durão aqui já tinha 72 ou 73 anos. Basta ver pelo L. Ele aqui tinha 2.157 pontos de L. Já estava numa fase descendente da sua carreira como chandrezista. Enquanto que Rufino Camarena aqui com 2.368 pontos de L. Isto é importante, este detalhe. Se vamos olhar para o tabuleiro, só decorridos apenas ainda 8 lances. Jaquim Durão está de negras e as brancas aqui jogam de forma muito ousada, muito arriscada. G4. Claro que nem estratégica nem taticamente é bom para as negras capturar este peão. Não só porque abre a coluna do Rei, mas também porque descuraria o peão em H7. Sendo assim, Jaquim Durão ignora o peão G das brancas e joga E5. Obviamente, portanto, as negras têm o roque feito, as brancas têm o Rei no meio do tabuleiro. Portanto, é todo o interesse para as negras abrir o centro, para abrir linhas de ataque. Aqui, as brancas trocam, D por E5, cavalo por E5, cavalo por E5, bispo por E5. E as brancas jogam bispo para B2. E nesta posição, Durão aceita o peão em G4, sem receio, visto que as negras estão melhor. Além disso, o bispo em G4 controla a casa D1, impedindo que as brancas façam um grande roque e coloquem o seu Rei em segurança. E aqui Camarano joga F4. Este lance é o lance recomendado pelo computador. Mas eu acho que isto parece terrível para as brancas, porque as brancas já estavam expostas. Com este lance ainda expõem mais o seu Rei. O que é certo é que este é o lance, teoricamente, melhor pelos vistos. Durão recuou o seu bispo para C7. E aqui, por incrível que pareça, as brancas aqui podiam rocar. Roque pequeno. Mas com um jogo muito complicado. Grande vantagem das negras já. Mas nesta posição, o espanhol precipitou a derrota e jogou a torre para G1, que é mal jogado. O português aqui comete uma imprecisão. Jogou D4. A Camarena tem agora a oportunidade de dissipar grande parte da sua desvantagem. Na realidade, se as brancas aqui jogassem cabal para E4, conseguiriam livrar-se de grande parte da desvantagem que acarretavam. Mas a Camarena devolveu o Blunder e trocou E por D4. Isto é muito mal. E depois de dama por D4, isto já é vantagem decisiva para as negras. Aqui as negras estão a criar já uma série de ameaças. As mais óbvias estão a atacar a torre em G1 e estão a atacar também o peão em F4. Jogar torre para F1 para defender as duas coisas seria castigado com torre de F para E8. Isto, se isto não é massa imparável, não anda muito longe. Portanto, aqui as brancas defenderam a torre com cavalo para E2. Só que, atenção, que isto ataca a dama, ataca a dama duas vezes, mas isto é muito mau. E existe aqui uma falha no exército das brancas. Se vocês quiserem pausar agora o vídeo e tentar descobrir como é que Durão se aproveitou da falha do exército das brancas, façam-no agora. Ok? Já analisaram? Então, o problema das brancas são as casas negras à volta do Rei Branco. E Durão tirou proveito disso com o lance Bispo A5-Shek. Repare-se, puxando para trás, que Bispo por E2 não é possível, porque a dama negra está atacada. Eu já tinha mencionado, mas estou só a reforçar a ideia. Então, Bispo A5-Shek. E as brancas estão metidas numa grande alhada. Aqui, por exemplo, jogar Rei para F1 seria um grande massacre depois de Bispo para H3-Shek. Sendo assim, Camarena defendeu o seu Rei com Bispo para C3. E agora, negras jogam e ganham. Há vários lances que ganham, mas há um que é muito mais forte que todos os outros. Querem tentar descobrir qual é? Pausem o vídeo mais uma vez. Ok, então o lance mais forte é Bispo por E2. Repare-se que o Bispo branco não pode capturar a dama negra porque está pregado pelo Bispo negro. E aqui as brancas abandonaram. Se as brancas capturarem o Bispo de Rei para defender a torre em G1, as negras ganham o Bispo em C3. Ok, foi espetacular a forma como o Jaquim Durão, já com alguma idade, disse que o Bispo dizimou o exército das brancas nesta partida. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos a mais vídeos sobre combinações do mestre internacional do Jaquim Durão. Até à próxima.